Os novos veículos 100% elétricos da Audi já vão chegar no Brasil no final deste mês. Confira! Os novos veículos 100% elétricos Audi Edron GT e Audi RS Edron GT, apresentados ao mundo em fevereiro deste ano, já estão confirmados para o Brasil. E a versão esportiva, a RS, chega no final deste mês de abril. Para preparar a chegada do modelo, a Audi do Brasil já concluiu a instalação de 70 estações de recarga em pontos estratégicos no Brasil. E também está ampliando o número de concessionárias com bandeira e-tron de 14 para 21. Em fevereiro de 2020, a Audi anunciou um investimento de R$ 10 milhões em infraestrutura de recarga de veículos elétricos, que contempla a instalação de até 200 pontos até 2022. Do total, 70 pontos já foram instalados e outros 28 serão implementados em breve em 14 shoppings da rede Iguatemi no Brasil. Além da infraestrutura oferecida pela Audi do Brasil, a empresa ainda se aliou a EDP, Porsche e Volkswagen para instalar estações de recarga ultra rápida em estradas e rodovias pelo território brasileiro. A rede de concessionárias também está se estruturando para a chegada dos novos modelos 100% elétricos. A Audi do Brasil está ampliando de 14 para 21 o número de Audi Centers, que possui a bandeira e-tron no país. Cada uma conta com representantes especializados. Rodas das concessionárias também possuem pontos de recarga rápida DC e pelo menos um veículo e-tron para test-drive. O Audi e-tron GT representa o próximo estágio evolucionário da Audi. Ele tem as proporções ideais. O veículo tem uma longa distância entre eixos, grandes rodas e silhueta plana. Sua linguagem passa a ser o ponto de partida para futuros modelos elétricos da Audi. Tem distância entre eixos de 2,90 metros, 4,99 de comprimento, 2,16 de largura e somente 1,41 metros de altura. O coeficiente de arrasto é de 0,24. O novo modelo totalmente elétrico da Audi oferece um desempenho dinâmico nas duas versões de motor. O e-tron GT4 acelera de 0 a 100 km em 4,1 segundos, enquanto o RS precisa de 3,3 segundos. A velocidade máxima é de 245 km por hora e 250 km por hora, respectivamente. No exterior, os faróis e as lanternas são elementos que destacam suas características. Na versão RS, os faróis com a tecnologia Audi Laser Light oferecem a apresentação de luzes na dianteira e na traseira. No interior, o e-tron GT mostra a definitiva sensação de gran turismo, destacando a esportividade, conforto e extensão de igual medida. O foco mais importante é no motorista, inspirado na ideia monoposto, uma característica dos modelos esportivos da Audi e do e-tron GT em particular. O e-tron GT é o primeiro veículo totalmente elétrico da Audi produzido na Alemanha. E-tron e e-tron Sportback são fabricados na plataforma de Bruxelas, na Bélgica. A produção do Audi e-tron GT4 e RS e-tron GT tem pegada zero de carbono. E-tron GT3 e RS e-tron GT3 e RS e-tron GT3 e RS.